Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário Eu já indiquei pra vocês canais aleatórios que eu gosto muito de assistir E hoje eu vou indicar pra vocês canais literários que eu gosto muito de assistir Que eu acho que vocês deveriam conhecer também, se já não conhecem, enfim A primeira pessoa que eu vou indicar é a Tereza, do Tereza Reeds Essa pessoa que é maravilhosa e é incrível A Tereza, ela é maravilhosa, gente Ela é incrível, ela é minha amiguinha, show de bola, que eu amo Ela tem umas opiniões, assim, muito incríveis sobre os livros Então, assim, se você vai assistir uma resenha dela, você vai falar assim Eu vou comprar, eu preciso desse livro, eu preciso ler e... Ai, é muito amor Outra pessoa que eu vou indicar pra vocês é a Yara, do Conta Encanto Ela, rainha, essa diva, essa incrível A Yara, ela tem um gosto muito incrível Ela tem uma produção e um capricho muito bom Muito incríveis Eu só sei falar isso, gente, porque essas pessoas são maravilhosas Ela é muito boa, assim, em questão da produção e um bom gosto pro canal dela Nem vou falar nada, vai assistir Vai assistir a Yara Outra pessoa que vocês vão gostar bastante também Apesar de que eu acho que vocês já conhecem É o Paulo, do Livraria em Casa Essa pessoa incrível, maravilhosa Ai, gente, essa pessoa que é poderosíssima O Paulo, ele fala muito bem É o mesmo caso da Tereza Ele começa a falar de um livro, você já tá numa livraria comprando esse livro Porque você já, ó, enlouquece, quer muito aquele livro que ele fala Não perca um tempo, gente, clica logo aqui nos cards, aqui na descrição e vai assistir o Paulo Gente, esses três canais, assim, são os meus favoritos do momento Gente, eu amo muito você Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir o vídeo Comenta aqui embaixo, vocês já conhecem os três canais Se não conhecem, o que eles estão perdendo tempo aqui no meu vídeo Vou assistir logo eles Se esse é o seu primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal Não se esquece de se inscrever Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau